É uma surpresa destinada às cerca de 700 crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo das escolas de Arcos de Valdevez. A chegada de Pai Natal é um dos momentos mais ansiados desta época e este ano a tradição voltou a cumprir-se. Este ano não há tradicional festa de Natal na Casa das Artes, mas o Pai Natal está a percorrer os jardins de infância e as escolas do concelho para entregar os presentes em segurança. Este ano, apesar de diferente, queremos que coisas se mantivessem com a mesma tradição. Estes meninos já todos os anos é habitual que o município entregue a presentes nesta semana, quer aos meninos dos jardins de infância e creches, ou seja, do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Qual é que é o objetivo deste ano? Como não podemos fazer o juntamento de todos eles como era habitual, vem o Pai Natal a cada um dos locais onde eles aqui estão em perfeita segurança, estão completamente protegidos. E assim, o Pai Natal é que os vem visitar, o Pai Natal é que os veio procurar e para eles claramente é uma surpresa para que pelo menos haja algo de normalidade nesta época do ano, que este ano tem que ser diferente. É a magia do Natal que se vive com largos sorrisos e muita animação para estas crianças de Arcos de Valdevez. Música Música Música